Música Mexa esse corpo que eu quero Sedução tá no ritmo é vero Garrachinha por um monte e pouco duro Faz-me um juízo da Lenguenon Atração no máximo não vamos chegar lá Corno que não tá com roupa, tá rasgado Coça cheiro com cheiro, todos sentidos lá Erra o que eu quero nessa lenha, tá batata Não sei como se vais lá Como é que você tá baixado Assim sem medo Assim sem medo Aqui por dia para Só que você vem tocar como seu anheio Como seu anheio Corno que não se torna mais sem me tocar Corno que não se torna mais sem me tocar Corno que não se torna mais sem me tocar Corno que não se torna mais sem me tocar Corno que não se torna mais sem me tocar Corno que não se torna mais sem me tocar Corno que não se torna mais sem me tocar Corno que não se torna mais sem me tocar Corno que não se torna mais sem me tocar Corno que não se torna mais sem me tocar Só saia travada, quase me consome Tá rachando o compasso, sigo passo a passo Dança quadradinha, enlouquece o moço Vai devagarinho, vou ao fundo do poço Sou pimenta, malagueta, me chama de as doce Não sei como chegaste lá Como é que você tá rachado Assim sem medo, assim sem medo A vez podia parar Só que você vem tocar como sonheiro Assim como sonheiro Você volta mais sem me tocar 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 O que é o momento? O que é o momento? Só amei, too 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 amei, também tô Fredyota voçalina